Olá, colegas, servidores públicos da Universidade Federal Fluminense, colegas técnicos, administrativos e docentes. Eu estou aqui para trazer uma saudação, um agradecimento por todo o trabalho na sustentação das instituições públicas que são a base da nossa democracia, da nossa capacidade de devolver à população os serviços. Como o exemplo do SUS, que se mostrou tão importante na luta contra a Covid. E a universidade, a rede de universidades federais, que faz um trabalho excepcional de inclusão e de avanço socioeconômico do país, de colaboração nesse processo através da educação, ciência e tecnologia. A universidade tem feito um esforço muito grande em devolver para os técnicos e técnicas condições de trabalho e de atenção à saúde, promoção do bem-estar. Alguns exemplos concretos, a inauguração do espaço ao servidor, o espaço do servidor, da servidora no campus do Graguatá, perícia médica no Antônio Pedro, facilitando aqueles profissionais que têm aquela rotina de trabalho ligada à unidade. Também no interior, temos avançado bastante a atenção de profissionais também, nas cidades do interior, programas de qualificação como mestrado e doutorado, chamado PQI. Um conjunto grande também de ações agora especificamente no combate ao assédio moral e sexual. Estamos lançando a cartilha no sentido de não só divulgar informações, mas também orientar na proteção e na correção e na punição de todos os processos ligados ao assédio. Enfim, eu quero mais uma vez agradecer a todo o entusiasmo, a força e a dedicação dos servidores e servidoras públicas e dizer que a universidade seguirá em frente, fortalecendo a coisa pública, a réis pública, em favor do povo brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.